É segunda e já tem uma baita polêmica, acho que tipo... Só se acontecer uma coisa muito bombástica pra ter uma polêmica maior do que essa. Então vamos lá pra um Dois Quadrinhos News Expresso. Hoje a Marvel anunciou uma nova fase pro justiceiro, que eles estão chamando... O editorial tá chamando de uma evolução do personagem, com o logo diferente, né? Como vocês estão vendo aí, não é mais aquela caveira tradicional. Punisher, número 1, de 13, né? Vai ser uma minissérie. Começa a ser lá nos Estados Unidos em março do ano que vem, e vai ter o Jason Aaron escrevendo o... Eu nunca sei pronunciar o nome desse cara. É Jesus Sais e o Pau Azaceta desenhando, né? Vão ser dois desenhistas, né? Tipo um presente e outro passado. E como vocês podem ver aí no preview, fora o novo outfit, o justiceiro, ele deve trabalhar pro tentáculo. Agora você deve estar pensando, ah, mas é só uma nova fase, não é nada tão bombástico. E meio que faz sentido, né? Ninja e um símbolo com uma cara mais oriental. E eu acho que não é bem isso. O Bleeding Cool, ele divulgou a seguinte frase do Jason Aaron. Ele disse que muitos grupos diferentes tentaram usar o símbolo do justiceiro. E, na verdade, ele quer definir a história do personagem, né? O justiceiro tem toda uma trajetória aí de ser um homem consumido pela guerra. E não importa a camiseta que ele tá usando. E se esse não é um argumento suficiente pra te convencer que a Marvel tá com vergonha do justiceiro, saiu esse ano Heroes Reborn lá fora, né? Onde, cara, não tem logotipo. Vocês podem ver, são duas capas aí. O justiceiro, ele não tá usando a caveira. Então, parece que a Marvel tá tentando se distanciar disso. E, ao mesmo tempo, durante a pandemia, eles cancelaram uma minissérie que já tinha quatro edições desenhadas do justiceiro contra o Barracuda. Como vocês devem estar sabendo, essa controvérsia, ela já vem de algum tempo, né? A gente teve militares, policiais usando o símbolo do justiceiro. Até, na verdade, isso não só nos Estados Unidos, né? Isso, por exemplo, na Venezuela, como vocês podem ver, né? O Bop da Venezuela tava usando a caveira do personagem. E isso nunca deixou a Marvel muito feliz. Até o próprio Gary Conway, que é o co-criador do justiceiro, ele chegou a dizer o quanto ele acha perturbador, né? Um policial usar algo que, na verdade, serve pra criticar o sistema de justiça e representar o fracasso do sistema. Só que aí rolou a invasão no Capitólio, em janeiro desse ano. E, cara, eu sempre quis usar num vídeo essa foto desse cara vestido de viking. Que é muito doido. Mas, como vocês podem ver, uma galera que tava lá também tava usando o símbolo do personagem. Mas deixa eu dar a minha opinião aí sobre a polêmica. Assim, vamos pensar como... Se tu fosse a Marvel, ou se eu fosse a Marvel, cara, eu não questiono, vamos dizer assim, o que eles tão fazendo. No sentido de que, velho, tua empresa, tu não quer tua empresa associada a uma coisa ruim, tu vai tentar mudar isso, o que faz todo sentido. O problema é que a gente tá pegando um dos personagens mais legais da editora, cara. Um personagem rico, cheio de contradições, que tem histórias, tipo, memoráveis aí na mão do Garfienes. E tá rolando uma mudança que não vai fazer nenhuma diferença, né? As pessoas vão continuar usando o símbolo da mesma forma. Eu também não consigo ver o justiceiro mudando o símbolo. Sei lá, sabe? Não faz muito sentido, né? Só se alguém lá do tentáculo fez uma roupa nova e ele resolveu usar. O que faria mais... Mas por ele mesmo eu não vejo ele tão preocupado em... Ah, preciso mudar alguma coisa. Ele nem deve tomar banho. Claro que também a galera que lê gibi não é um número representativo de pessoas o suficiente pra Marvel pensar, não, dá pra continuar. Porque, cara, é muito mais interessante pra ela repaginar o produto, continuar tendo lucro com ele. Mas tu quer saber o que realmente me assusta? É evolução da humanidade pra um futuro medíocre. Porque, pensa comigo, tudo que for mal interpretado, a gente vai descartar, porque pode ser ruim. Então daqui um pouco, será que os escritores não vão ter que começar a se preocupar com o que eles estão escrevendo? Porque, cara, isso simboliza meio que uma falha da... Sei lá, da aposta na inteligência das pessoas. Tudo na arte vai gerar um incômodo e vai gerar uma interpretação diferente entre as pessoas e tudo mais. E essa é a graça, né? A gente não quer que a Marvel, a DC e, sei lá, as empresas publiquem tudo mastigadinho, de um jeito que, dá, tem que cuidar, de repente alguém pode interpretar isso errado e vai dar problema pra nossa imagem. Cara, que geração preguiçosa. A gente vai criar com isso. E não só uma preguiça intelectual, mas um mau gosto, né, cara? Porque esse símbolo é, putz, é muito feio. Tá, mas agora é o teu momento. O que tu achou esteticamente desse símbolo, em primeiro lugar? Que tu pode ter gostado, de repente. Tu acha que a Marvel tá correta? Tu acha legal ela se afastar do personagem como justiceiro? Mas eu tô com medo do futuro, sabe? Porque agora é o símbolo do justiceiro. Daqui um pouco é o símbolo do demolidor. E aí eu vou ter que ir pra rua pra testar, né, cara? Porque aí já passou do limite, tá? Deixa o teu comentário aí embaixo. E é isso, tá? Esse foi um Dois Quadrinhos News Expresso. Lembrando que não vai ter Dois Quadrinhos News domingo que vem, porque é Natal, então meio que eu vou tirar umas pequenas férias, né? Porque, sei lá, eu tenho que estar com a minha família. E é um programa que demora muito pra ser produzido. Mas eu vou voltar durante a semana, tá? Tchau.